Vou seduzir, malandramente Vender o pé pra casa Deixa a mãe tá ligando Nós vivemos por aí, malandramente Nós temos desde umas 5 e meia da tarde Desde umas 5 e meia da tarde São Miguel doeste, mas não saiu mais do lugar Depois que veio até aqui Chegamos aqui, umas 11 e meia Jantamos ali Quero café, quero café Quero café Isso aqui é uma porcaria Que não é meta nenhuma Quero café Quero café Quero café Quero café Quero café Quero café Nossa montagem Nossa montagem Nossa, peguei três aqui, nico. Eu tenho que contar essa história. De uma criança com fome. Mano, a intenção aqui é entregar um doido. Já tô lá dentro. Já derrubei um aqui dentro. Peraí, já peguei. Peraí, peguei mais um aqui. Peguei mais um aqui. Vai matar todo mundo nessa porra. Ninguém pode viver nessa merda não. É isso aí, mano. É isso aí, mano. Pão, pão. 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 Com fome Nos braços da mãe Caralho, matou o cara na cagada aqui Aí eu comentei, eu falei, que tinha na porra da certa No céu tem Morrei na casa do caralho E morrei 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 Que delícia Que gostoso Que delícia Que gostoso Sai! Calma! Calma e tava calma! ¡Sculpe! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se colocar no saco, nossa pulou moleque, pulou moleque, pula moleque, pula moleque, te pega aqui nessa porra moleque, ai minha bunda ai ó, isso ai garoto, que delicia, bate na xereca, que massacre em si, que massacre em si, que massacre em si, delicia, 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 del Ah Igor, na moral Igor. Eu tô feito com o técnico. Vai lá. Vai lá. Deixar o fogo. Deixar o fogo. Mano, tá lá no cantinho, ó. Marquei. Vai subir bolinhas? Vai chover bolinhas? Ah, você é o Dory. Oi! Vai deixar. Foi! Tá vendo Dorinho? Opa! Ah! Tá bom. É o Dorinho. Oi! Vai chover bolinha! Vai deixar. Foi! Oh! Chuveu bolinha! Cum! Acertei! Foi! Vai deixar. Foi! Vai deixar. Dois! Dois! Dois!